...de você que está em casa agora, para mais um caso de sequestro que aconteceu aqui em João Pessoa. Ou melhor, aqui na Paraíba, foi na região de Alhandra. Muitas vezes nós pensamos que os casos de sequestros, eles só acontecem na região sul e sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas eu vou contar para vocês, tem muitos casos de sequestro, muitos sequestros, relâmpagos, que estão acontecendo aqui na Paraíba. E em sua maioria, você fala, ah Bruno, mas eu não vi na TV. Ah, mas não foi feito o boletim de ocorrência. Por quê? Os criminosos, além de sequestrar, receber o dinheiro, maltratar os criminosos, eles estão obrigando que as famílias não comuniquem à polícia. Porque se comunicar, eles voltam e matam. Ontem, esse empresário que vocês estão vendo aqui, é areeiro, ele trabalha com areia, ele tem um areeiro ali na região de Alhandra, é empresário de Salgado de São Félix, e foi sequestrado e espancado e só liberado depois que pagou, a família dele pagou, sabe quanto? 50 mil reais de recompensa. Parece mentira uma história dessa, né? Eu estou trazendo aqui para vocês essas informações, essa informação, que é a informação exclusiva do nosso programa. Os caras bateram nele pra caramba. Está internado num hospital aqui de João Pessoa. Soltaram ele lá nas mediações da Polícia Rodoviária Federal, da entrada ali da BR-101, onde você vai para Recife. Soltaram ele lá. A viatura da PRF pegou ele, aí levou ele para a unidade de saúde. Está internado. O Águia conta os detalhes pra gente. O empresário João Paulo Araújo, de 34 anos de idade, que tem um areeiro em Salgado de São Félix, ele foi sequestrado no começo da tarde dessa terça-feira. Segundo as informações, ele foi levado para as margens de uma BR, próximo a uma fábrica de grande porte, em uma mata, onde ele foi espancado e torturado pelos bandidos. Eram três homens que estavam em um veículo páleo de cor escura, jovens. As informações que a gente recebeu foram essas, de que esses jovens estavam com cordões de prata e com as vozes muito jovens. Isso foi informação do empresário para a Polícia Rodoviária Federal. O empresário, ensanguentado, com as roupas rasgadas, ele chegou na Polícia Rodoviária de Alhandra para pedir socorro. E foi trazido aqui para esse hospital particular que fica no bairro da Torre. O empresário, ele só foi liberado porque ele fez um PIX de 50 mil reais para os sequestradores, que até o presente momento não foram localizados pela polícia. Não levaram a caminhoneta do empresário, nem tampouco o aparelho celular. Polícia e gás civis estão empenhados para tentar localizar e prender esses homens que até o presente momento não foram encontrados pela polícia. Mas o empresário passa bem, graças a Deus. Com imagens de Ramon Mota, repórter Águia, para a sua TV, Arapua. Gente, o que é que eu estou falando para vocês? Vocês viram aí a história do Águia contando? Olha, esse negócio está demais. Aí foi feito um PIX. A família dele fez um PIX direto para a conta de quem? Direto para a conta dos criminosos. Por quê? Aí você fala, não Bruno, foi feito um PIX, está fácil de pegar. Olha, a tecnologia, da forma como ela ajuda, ela atrapalha também. Você sabia que hoje em dia o camarada pegou a tua identidade, ele vai abrir uma conta no teu nome. Conta digital. O bandido vai lá, abre a conta no seu nome e é essa conta exatamente que os criminosos utilizam para esse tipo de sequestro. Os caras abrem contas em nome de laranjas. O camarada pega documento aleatório, abre conta do banco digital. E o dinheiro vai lá para essa conta. Mas eu não tenho dúvidas. Eu confio no trabalho da Polícia Civil da Paraíba. Mas é preciso, meus amigos e minhas amigas, que uma providência seja tomada. Não dá para estar assistindo esse tipo de coisa com muita frequência aqui na Paraíba e não se revoltar e não se indignar. É preocupante. Casos de sequestro, casos que a gente não imaginava que um dia ia chegar aqui. Nós estamos vendo. O empresário, que é o que me chega a informação, é um cidadão de bem, é um homem trabalhador. Estava trabalhando. E os camaradas chegaram e acabaram espancando, batendo nele, né? Dessa maneira, está inclusive internado em um hospital aqui de João Pessoa, porque apanhou pra caramba. Bateram muito nele os criminosos em relação a essa situação. São seis anos.